Música 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 Queridos, graças a paz Quero convidá-lo a abrir a Eclesiastes Capítulo 7 Eclesiastes Capítulo 7 Nós hoje encerraremos O capítulo 7 Versículo 23 Até o versículo 29 É o texto que nós Iremos nessa noite Pregar Então eu convido você a deixar Sua Bíblia aberta nesse texto E hoje nós iremos encerrar então Essa passagem O tema Dessa mensagem O paraíso perdido Foi baseado Numa Como é que é o nome pastor? Pajada Pajada O pastor que é solista vai saber mais do que nós Existe um grande Existe um grande Renomado Pajador E poeta do Grande do Sul Chamado Jaime Guilherme Caetano Brau E esse E esse homem Ele escreveu uma Pajada Chamada Paraíso perdido Que é o que leva tema a esse sermão Para você que não sabe Um Pajador É alguém que recita uma Pajada Lógico Que é uma forma de poesia Improvisada Que é muito comum na Argentina No Chile No Uruguai Principalmente no Sul Do nosso país É uma forma de repente Em estrofes De dez versos De redondilha maior E rima Com acompanhamento Com acompanhamento de violão Entre Entre as obras de Jaime Está justamente essa Essa Pajada Chamada Paraíso perdido E é bastante interessante Apesar de ter alguns Alguns erros teológicos É uma tentativa De descrever a queda Do homem E aquilo que aconteceu Então eu vou citar para você Parte Dessa poesia Dessa Pajada Cantada por esse Por esse homem Que já faleceu Faleceu em 1999 Diz o seguinte Quem já leu o livro santo Conheceu o que é preciso Entendeu o paraíso Que era um lugaraço E tanto Na realidade um encanto Dos tempos de antigamente Ali não havia doente Todo mundo era sadio Céu e campo Mato e rio E primavera somente Que beleza de lugar Diz a sagrada escritura A lua de graça Água pura Sem BNH A incomodar Sem poço Para pagar Sem as filas Sem bandido Sem congresso Sem partido Ontem Hoje Amanhã No meio disso A maçã Que era o fruto Proibido É o bicho Mais burro O homem Pois tudo corria bem Ninguém roubava ninguém Ninguém trocava de nome Ninguém morria de fome Nem havia o que diz Que disse Foi preciso que existisse Um aso nessa canaã Adão comeu a maçã Embora Deus proibisse E formou-se a confusão Pois deste zacato A Eva se foi Ao mato E logo atrás O Adão Resultado A punição Que tanto transtorno Encerra Veio a doença Veio a guerra Veio a miséria A ganância E nasceu a discordância Nos quatro cantos Nos quatro cantos Desta terra No decorrer do livro De Eclesiastes O que nós vamos Estamos vendo É que o sábio Ele vem mostrando Algumas anomalias Existentes na vida Do homem E muitas delas Descritas Nessa pageada Salomão Vem descrevendo Algumas situações No decorrer deste livro Que são estranhas E que muitas vezes Nós Simples mortais Não conseguimos explicar É bem verdade Que Salomão Seu livro Eclesiastes Ele busca No decorrer deste livro Responder Algumas Algumas dessas Dessas anomalias Ele procura Resposta Para algumas Dessas anomalias Mas é bem verdade Que durante todo o livro Ele vai dizer Que ele não consegue Encontrar resposta alguma Porém Nessa parte Do livro Que nós iremos ler No decorrer da mensagem No versículo 29 O sábio Ele termina O capítulo O capítulo 20 Ele encerra Essa ideia Do capítulo Encontrando aquilo Que é a resposta Para todas as anomalias Existentes Na caminhada Humana O homem Segundo ele Foi criado Para viver De forma reta Foi criado Para viver No paraíso De forma Perfeita Reta Justa Mas o mesmo Escolheu Trocar este paraíso Por uma existência Decadente E longe Do Criador E nessa troca O mesmo Ele perde o paraíso O mesmo Foge do paraíso E por si só Agora Ele não consegue Encontrar o caminho De volta Para este paraíso Todavia Longe do paraíso O homem Segundo Salomão Dos versículos 23 a 29 Ele tem encontrado Algumas realidades Duras Tristes E desanimadoras Que é o que nós Iremos trabalhar Nessa noite Então convido você Para ler comigo Os versículos 23 a 25 Em que nós vamos ver A primeira perspectiva Que Salomão Coloca diante de nós Longe do paraíso Salomão vai nos mostrar Que o homem Ele não consegue Encontrar o sentido Da vida Isso é algo Que Salomão Apenas repete Algo que ele já Disse anteriormente Diz os versículos 23 a 25 Tudo isto Experimentei Pela sabedoria E disse Torna-me eis sábio Mas a sabedoria Estava longe de mim O que está longe E muito profundo Quem o achará Apliquei-me a conhecer E a investigar E a buscar a sabedoria E meu juízo de tudo E a conhecer Que a perversidade E a insensatez E a insensatez Loucura O sábio continua Em sua pesquisa Para tentar penetrar Os segredos Da sabedoria É bem verdade Que Salomão Ele até Possuía Até certo ponto Alguma noção De sabedoria Ou até Muita sabedoria Se você lembrar Nós já falamos Sobre isso Mas lá no capítulo 1 Versículo 16 Salomão afirmou Que ele Na busca Da sabedoria Ele foi Muito mais Bem sucedido Do que Muitos outros Homens Mas mesmo Salomão Sendo o homem Mais sábio Que já existiu Nesta terra Chegou a conclusão Que a sabedoria Desvendar Todos os Mistérios Da existência Humana É algo Totalmente distante Inatingível Por isso eu creio Que a sabedoria Que Salomão Cita nessa passagem E a sabedoria Que Salomão Buscava É diferente Da sabedoria Que ele já Possuía Versículo 26 Existe um termo O termo Meu juízo No hebraico Aponta para a ideia De soma Aponta para Um gênero Particular De sabedoria Com peso Específico E próprio Uma sabedoria Profunda A soma Total Da vida A sabedoria Que Salomão Cita A sabedoria Que Salomão Busca E que ele nos fala Que era algo Para ele Longe de ser Alcançada Não era simplesmente Para comunicar Bons conselhos Aos seus súditos Mas para Ajustar As contradições Da vida Para expor Os mistérios Do tempo E da eternidade Bem como Resolver As questões Mais importantes E que deixam Os homens Geralmente Perplexos Salomão Está em busca Da sabedoria Última Das coisas Mas para o homem Mais Sábio Do mundo Essa sabedoria Era algo Extremamente Distante A grande verdade É que um homem Pode ter Todo O conhecimento Do mundo Como Salomão Tinha Ele pode até Saber como Usar este conhecimento Como Salomão Também Sabia Mas o mesmo Não Consegue Desvendar Alguns mistérios Da vida Posso lhes dar Alguns exemplos Alguns exemplos Por que os bebês Morrem Por que Que O justo Sofre Como nós falamos No sermão anterior Por que Que os ímpios Prosperam Ou Por que Que as baleias Cantam E o que Elas cantam Existem Coisas Na criação De Deus Que o ser humano Por mais conhecimento Que ele tenha Ele jamais Vai conseguir Desvendar E alcançar Resposta Para isso E essa Incompreensibilidade Do homem É acentuado Por Salomão No versículo 24 Em que o mesmo Afirma Não apenas A distância Dessa sabedoria Mas a profundidade Que jamais Pode ser explorada Totalmente Pelo homem E a conclusão É que Essa sabedoria Segundo Salomão Está fora Da órbita Do homem Razão pela qual Ele pergunta Retoricamente E de forma Generalizada Quem A achará A resposta A resposta A essa pergunta É que Ninguém É capaz De descobrir Os mistérios E conhecimentos Ocultos Do universo Criados Por Deus E aqui E aqui nós Vamos ver De certa forma É uma Reprodução Daquilo que Jó Já havia Percebido Nós lemos A liturgia Jó Capítulo 28 Versículos 12 A 22 E nessa passagem Existe uma Uma semelhança Com Jó 28 Justamente porque Parece que Salomão Está pensando Na sabedoria Capaz de Explicar E fundamentar O mundo E suas leis Ou seja O sentido Da vida humana E os seus enigmas É válido Ressaltar Que aqui Salomão Não está pensando Sobre Simplesmente Sobre as coisas Misteriosas Da criação Ele já fez isso Lá no começo Do seu livro Mas agora Ele está Tentando Investigar O sentido Último Por trás Da criação De Deus E Salomão Então constata Que o homem Não tem Capacidade Por si só De entender O mundo Este é o tipo De sabedoria Segundo Salomão Que escapa Ao domínio E controle Do mundo O homem O homem Por si só Não consegue Descobrir O sentido Da vida Pois a realidade Última Das coisas Está muito Distante Das limitações Cognoscitivas Do homem E Eclesiastes Aqui Trazendo para Os nossos dias Explode O romantismo Racionalista Que nos Que nos Traz A ideia De que Com a nossa Capacidade Intelectual Com a nossa Razão Nós podemos Encontrar Significado Da vida E aprender A viver Bem É bem verdade Que nós Mortais Homens Nós temos O hábito De tentar Explicar O sentido Da vida Por si só E aí então Nós temos Às vezes Nós somos Levados A tentar Explicar O sentido Da vida Nos apoiando Em algumas Ideologias Que nós Criamos Alguns exemplos Para o existencialista A vida Não tem sentido Para o evolucionista O sentido Da vida Está Na reprodução Para o marxista O sentido Da vida Está em desaparecer Todas as Desigualdades Sociais Existentes Contudo O homem Ainda Não entendeu Que longe De Deus O mesmo Nunca Encontrará O sentido E significado Para a sua Existência E é justamente Por causa Dessa incapacidade Que no versículo 25 Salomão Se aprofundou É como se Salomão Estivesse dizendo Olha Eu não vou jogar A toalha Eu não vou desistir Eu vou prosseguir Em tentar Encontrar O sentido Da vida No versículo 26 Os verbos Conhecer Investigar Buscar São correlatos E todos esses verbos Enfatizam Uma busca Árdua Contínua Incansável Pelo entendimento Do significado Da vida E é bem verdade Que quando nós Nos lembramos Um pouco Daquilo que nós Já falamos Sobre Salomão Nós vamos ver Que o sábio Salomão Ele buscou Encontrar Essa sabedoria Profunda Pelos sentidos Nos prazeres No poder Nas riquezas Nas realizações Materiais No sexo Nas bebidas Nos banquetes E o mesmo Vai dizer Tudo isso Foi correr Atrás Do vento O mesmo Buscou O sentido Da vida Pela razão No decorrer De Eclesiastes Ele vai nos dizer E aqui ele repete Que ele leu Pesquisou Escreveu Mas o resultado É o mesmo Frustração Porém Nesses Três versículos Salomão Não se ocupa Mais Em procurar Simplesmente O sentido Da vida Mas com o fato De que Infelizmente Por si só Ele não tem Condições De encontrá-lo Sua percepção Partindo da Da existência Da universalidade Do pecado Que é algo Que ele fala No versículo 22 E o versículo 23 É uma consequência Daquilo que ele disse Nos versículos Anteriores Ele vai falar Que o pecado O pecado humano Impede Uma visão Correta Da vida Do que diz respeito Ao homem O pecado Incapacita O homem Para ter Essa visão Correta Da sabedoria Última Das coisas Criadas Por Deus Assim longe Do paraíso O homem Pode ser O mais intelectual Pode ser O mais sábio Mas a parte De Deus Ele jamais Ele jamais Conseguirá Alcançar A sabedoria Profunda A sabedoria Que explica E responde O significado Da existência Do homem Versículos 26 A 28 Eu chamo a sua atenção Que acompanha a leitura Salomão aponta Para uma segunda Realidade triste Que nós Nos deparamos Longe do paraíso Salomão vai nos falar Que longe do paraíso O homem É uma presa fácil Da sedução E engano Da promiscuidade Eu peço que você Acompanhe Versículos 26 A 28 Versículos Achei coisa Mais amarga Do que a morte A mulher Cujo coração São redes e laços E cujas mãos São grilhões Quem for bom Diante de Deus Fugirá dela Mas o pecador Virá ser seu prisioneiro Eis o que achei Diz o pregador Conferindo uma coisa Com a outra Para respeito Delas formar O meu juízo Juízo que ainda Procuro e não achei Entre mil homens Achei um Como esperava Mas entre tantas mulheres Não achei Nenhuma Sequer Antes que você pense E acuse Salomão De misógio Alguém que odiava As mulheres Eu quero te falar Que isso não é verdade Isso é uma Uma injustiça Que dizem a respeito A Salomão É fato que Quando você lê Esse texto Primeira vez Você pensa Salomão Está acabando Com as mulheres Logo esse homem Que teve mil mulheres Falando mal Das mulheres Não Salomão Ele não está falando Mal das mulheres Até porque Quando você Para para observar Os escritos de Salomão Em provérbios Por exemplo Ele personifica A sabedoria Como uma mulher O mesmo Em Eclesiastes Capítulo Capítulo 9 Ele recomenda Ao homem A gozar A vida Com a mulher Que amas Se você ler Cantares Você vai ver Uma descrição De um homem Apaixonado Por uma Por uma mulher Livro este Também escrito Por Salomão Aqui nesse texto Salomão usa O exemplo De um tipo De mulher Que se deve evitar Isto é Um estereótipo Na linguagem De sabedoria Linguagem A literatura De sabedoria Ou sapiencial Daqueles dias Se valia Em muito De figuras Que simbolizavam Um tipo De pessoa Além da mulher Em provérbios Por exemplo Você vai ver O insensato O preguiçoso O violento O rico O pobre O rei O sábio Por trás Da figura Havia Um estilo De vida Por isso que Eu creio que Nesses versículos O sábio Está apenas Personificando A impiedade Esta mulher Se você parar Para ler depois Provérbios 7 a 9 Existe uma mulher Estranha Descrita ali E eu creio Que esta É a mulher Estranha Descrita Por Salomão Em provérbios Capítulo 7 A 9 Essa mulher É uma Personificação Da perversão Sexual Na busca Do significado Da vida Salomão Deparou-se Com a perversão Com a depravação Sexual E o mesmo Então passa A descrever A sua Aparência Sua descrição Segundo Salomão É de uma mulher É de uma mulher Que é um caçador Perigoso Cheio de recursos Para capturar Suas presas E detê-las Com firmeza Essa mulher Segundo descrição Do sábio Coloca Armadilhas Para as presas Desavisadas Que caem Nos laços Inescapáveis E nas redes Envolventes Do seu coração Ou seja Os desejos E sentimentos Perniciosos Que cativam Que prendem O coração Do homem Quando o homem Cai nesta Armadilha Ele não consegue Se soltar Facilmente Pois o mesmo É aprisionado Pelas correntes Escravizadoras Das mãos Suaves Desta mulher Que com carinho E prazer O aprisiona E aqui É uma descrição De uma armadilha Perfeita Porque na perspectiva De Salomão É uma aparência Agradável Prazerosa Mas que mascara Um propósito E consequência Assustadoramente Terrível A morte A expressão No versículo 26 Mais amarga Do que a morte É uma referência Ao efeito Que Esse estilo De vida Produz no homem Ou Aquele que é capturado Por essa mulher Segundo Salomão A causa Desse sabor Mais amargo É o poder Da sedução Que a sexualidade Tem Sobre o homem E que produz No homem Dois sentimentos Ao mesmo tempo Que traz sobre ele O sentimento De prazer De realização Traz também Sua boca O amargo Da morte E Salomão Sabia Muito bem Do que ele Estava Falando Salomão Foi o homem Que deixou Se seduzir Por várias Mulheres Pagãs E essas mulheres O levaram A adorar Deuses Falsos Fazendo Amargar Consequências Desastrosas Basta você ler Meu livro do 6 Capítulo 11 Você vai ver Uma descrição Do que aconteceu Com Salomão Por isso que Salomão Longe de ser Alguém que Odiava as mulheres Nessa passagem Salomão Está simplesmente Relatando Uma experiência Pessoal Pois ele foi Vítima Daquilo que Ele está Descrevendo Nesse texto Ele achou Prazer E foi Vítima Fácil A depravação Sexual Salomão Deixou-se Dominar Pela licenciosidade E isto Desgraçou A sua vida Bem como Trouxe Sérias E consequências Sérias Consequências Para o povo De Israel O sábio Tentou Encontrar O sentido Da vida No sensualismo Que é a concepção De que O significado Da vida Se descobre Pelos sentidos Mas o mesmo Percebeu Que isto É correr Atrás Do vento E hoje Querido Hoje não é Diferente Essa promiscuidade Sexual Descrita por Salomão Continua se Apresentando Aos homens Hoje Como algo Bonito Como algo Que gera vida Mas que na verdade Gera Morte A depravação Sexual Do homem Nunca É apresentada A ele Como realmente Ela é Feia Deporável Insana Mortal Geralmente A depravação Sexual Ela se apresenta Diante de um homem Ou de uma mulher De forma Ingênua Feliz Bela Amorosa Prazerosa Eu vou lhe dar Um exemplo Disso A Rede Globo De televisão O seu programa Fantástico Vem exibindo Uma série De reportagens Sobre os Transgêneros Ou seja Alguém que diz Ter uma identidade Identidade sexual Além do masculino E feminino E nesta série O que Você pode perceber É uma tentativa De romantizar Uma forma De perversão Sexual As reportagens Têm tratado O assunto Como se fosse Um lindo Conto Infantil A história Que está por trás De todas As reportagens É Alice No País Das Maravilhas Esta reportagem Tem doutrinado As famílias A pensarem Que é normal Lindo Maravilhoso Uma criança Nascer Homem Ou mulher Mas disse Olha Mas eu me sinto Presa em um corpo Errado Pois a sua Identidade de gênero Não corresponde A do seu Sexo de nascimento Deus se enganou Deus se enganou É isso que está por trás Dessa Romantização Dessa perversão Sexual Que esse meio De televisão Que essa rede De televisão Tem colocado Diante de várias Famílias O Brasil A cada dia Tem abraçado Um tipo De perversão Sexual Isso leva a pensar Em algumas Insanidades Do tipo O Brasil É um país Em que quase 90% Da população É cristã Mas o nosso País É proibido Orar E ler a Bíblia Na escola Porque isso Vai Influenciar As crianças Mas ao mesmo Tempo Não é proibido Entregar uma Cartilha gay Ou instar A ideologia Do gênero Porque isso Não influencia Criança Nenhuma Existe uma Uma senhora Chamada Juanita Radik Essa mulher Foi eleita Para o Conselho Tutelar Em Balneário Camboriú Santa Catarina E essa mulher É uma Ativista Radical Em prol da Ideologia do gênero Ser ensinado Nas escolas E atente Para o que ela Para o que ela Afirmou sobre isso Esse é o plano Municipal De educação Não da religião Devemos ouvir Os educadores Não padres E pastores Ela está dizendo Quem ensina Sobre sexualidade Não é Deus Não é a Bíblia Mas são os educadores E aqui eu quero dar Um alerta Para você Pai cristão Você que tem filho Que ainda tem Uma longa jornada A irem de escola Atente que A sexualidade De toda uma geração De crianças Está sendo formada Não por aquilo Que as escrituras Dizem Mas por Profissionais Da pornografia Por profissionais Da pornografia Que farão Qualquer coisa Para saciar O desejo Cada vez maior Por uma deprovação Sexual Cada vez mais Profunda Na sociedade Em que nós estamos Inseridos O mais triste Nisso tudo É que esses Arautos Dessa nova Sexualidade Não percebem Um futuro Tenebroso Que estão Plantando É por isso Que no versículo 27 Desse texto Salomão Chama A atenção Para algo importante Ele começa Dizendo Eis Esse verbo Ver No hebraico Está no imperativo Significa Preste muita Atenção Atente-se Para aquilo Que será Dito Então Salomão Começa A falar Em terceira pessoa Aqui ele usa Um recurso Literário Para dar Ênfase E autoridade Aquilo que ele Irá Falar O sábio Faz Algumas Conclusões A respeito De homens E mulheres Em geral O sábio Deseja saber A soma Total Da pecaminosidade Que existe No coração Do homem No versículo 28 O termo Homem Aí no hebraico É no sentido Genérico E pode ser Traduzido Como Humanidade Então Eu entendo Que o foco De Salomão Aqui É a humanidade Como um todo Por isso Salomão Não faz Uma comparação Relativa Sobre o valor De homens E de mulheres E de mulheres Em geral Mas ele usa Uma hipérbole Para exagerar E ensinar O seu ponto Matematicamente Salomão está afirmando Que 99,99% Dos homens Não se importam Com as coisas De Deus Como deveriam Seria mais ou menos Como a cada mil homens Encontramos um apóstolo Paulo Um em cada mil Que age como deveria Fazer É uma hipérbole Apontando os efeitos Destrutivos E corrosivos Do pecado E que por causa disso O gênero humano Deixa E muito A desejar E se nos lembrarmos Que o próprio Salomão Alguns versículos anteriores Afirmou Que não há justos Sobre a terra Essa ideia Ganha mais força ainda Dessa forma Entendemos Motivo que No final do versículo 26 Salomão conclui Que Deus Concede um prêmio Ao que se comporta bem E lhe agrada Ao ser livre Dos perigos Da promiscuidade Mas ao mesmo tempo Castiga O pecador Deixando Preso Nos laços E correntes Da promiscuidade Quando você lê Romanos Capítulo 1 Você começa a entender O quadro Desastroso Que se coloca Diante da nossa nação Por conta Da depravação Moral E sexual Que a nossa nação Tem Abraçado Salomão aponta Para a ideia De que Só o prazer De Deus E só o prazer No Senhor Pode livrar o homem Das garras Da luxúria Desenfreada Só Deus Pode livrar o homem Da sedução Do engano Da promiscuidade Que promete vida Prazer Mas segundo o sábio Tem o amargo Da morte E o sábio E o sábio E o sábio continua Eu queria que você Acompanhasse a leitura Do versículo 29 Em que Salomão Nos mostra Uma última Realidade triste Que o homem O homem Encontra Longe do paraíso Salomão vai nos mostrar Que o homem É a fonte De todos Os problemas Da sua própria Existência Versículo 29 Eis o que tão somente Achei Que Deus fez Um homem reto Mas ele se meteu Em muitas Astúcias Este versículo Pela primeira vez Nos deparamos Com algo Concreto Eis o que tão somente Achei Ou seja Algo que Verdadeiramente Salomão Encontrou E o grande Achado dele Refere-se a origem Teologal do homem E a sua repercussão Na história A sua conclusão Do capítulo 7 É teológica E doutrinária Deus criou O homem Justo Que no hebraico Quer dizer Deus criou o homem Um ser direito Um ser reto O homem Como Salomão Descreve aqui Na sua criação Foi criado Pelas mãos de Deus E criado Apto Para fazer aquilo Que Deus Deseja E é muito provável Que Salomão Tivesse em mente Aqui Gênesis Capítulo 1 Ao fazer esta Afirmação Confissão Porém este Homem criado Reto Segundo Salomão Se meteu Em muitas Astúcias Astúcias Aponta para Maquinações Invenções Fora daquilo Que se espera Adão foi criado Em retidão Mas ele se revelou Resolveu Fugir do paraíso E daí em diante Continuamos A usar os dons Concedidos Por Deus Para destruir A nós mesmos C.S. Lewis Dizia que Ser descendente De Adão É uma honra Suficiente Para erguer a cabeça Do mais vil Mendigo Mas também É vergonha Suficiente Para curvar Os ombros Do maior Imperador Da Terra Como descendente De Adão Cumprindo O mandato Cultural Usando a inteligência O homem desenvolveu A tecnologia De forma Sensacional Maravilhosa Porém Esse mesmo Homem Usa A inteligência A tecnologia Para maquinar Várias formas De fazer o mal A si mesmo Ou ao próximo O homem Construiu Bomba E constrói Bombas atômicas O homem Usa a inteligência A tecnologia Para desenvolver Armas Destruição E massa Em sua Astúcia O homem Adutera O leite Com solda cáustica Ou carne Vencida Simplesmente Para lucrar E a operação Carne fraca Nos mostra Justamente Isso O homem Desvia O dinheiro Que é destinado Para aposentados Simplesmente Para comprar Uma joia De cem mil reais Para sua Esposa O homem Deliberadamente Se envolveu Em muitas Astúcias O homem Por escolha Pessoal Resolveu Enveredar-se Por uma variedade De manifestações Pecaminosas Assim neste versículo No versículo 29 Salomão Leva-nos a pensar No motivo Que discorre A história De desordens Desordens Misérias Trevas Que existem Na existência humana E ele vai nos dizer Que os protagonistas Principais Os causadores Principais De tudo isso Somos nós Homens Homens E mulheres De carne E osso O homem É o único Responsável Por suas Maquinações Pelo que idealizou Pelos tantos Frutos amargos Que ele Produziu A afirmação Do sábio Nos faz saber Que todos os males Dos homens Se devem A sua Astúcia Para se livrar Do propósito Do qual Ele foi criado Por Deus Isso em linguagem Teológica Se chama Pecado Pecado Interessante É que Salomão Ele começa Descrevendo o homem Num manancial Puro de sua origem Deus Paraíso E termina Mostrando que o homem Se enveredou Por um pântano Lamacento E sujo De pecados E novamente Aqui Salomão Desfaz o romantismo Que o homem É um ser Bom Nós vemos Numa época Em que Deus Ele é Humanizado E o homem É deificado Salomão Vai nos mostrar Que O problema Do mundo É justamente O homem O citolatino Do passado Dizia que o homem É o lobo Do homem Ou seja O homem acaba Se tornando o pior Inimigo De seu semelhante Mais do que isso O homem É o pior inimigo Dele mesmo Não é à toa Que o escritor Inglês Chatterstone Uma vez Ele foi indagado Olha O que há de errado No mundo? E a resposta dele foi Eu O que há de errado No mundo? Sou eu Pecador E nessa sociedade Que se vitimiza Por qualquer coisa Em que todo mundo Transfere a responsabilidade Dos males Dos problemas Que existem Salomão está dizendo Olha O problema Não são os outros O problema Sou eu A pecaminosidade Humana É uma das poucas Doutrinas Que nós podemos Provar Pelas nossas ações Cotidianas E nós provamos Sem esforço Você conseguiu Ficar sem pecar Hoje? Se você pensou Que sim Você acabou De pecar Você acabou De provar O que Salomão Está dizendo Nesse texto Diariamente Usamos a nossa Rebeldia Como meio Para nos Nos enforcar Como Judas Fez Naquela árvore Bem alta Salomão reconhece E afirma A pecaminosidade Da raça humana E vai dizer Que este É o problema Que impossibilita O homem De encontrar O real sentido Para a sua Existência O sábio volta Para a criação Para o princípio Do homem Para mostrar Que o mesmo Preferiu dizer não Ao paraíso A retidão Escolhendo Enveredar-se Por um caminho De pecado Destruição Ficando assim Longe Do real sentido Da sua Existência Eu quero Partindo para a conclusão Desse sermão Pensar em duas Duas formas Que esse texto Pode Ser mais Brilhar ainda mais Diante dos nossos olhos No que diz respeito A nossa dinâmica De vida Diária E a primeira A partir Desse texto Eu quero pensar Com você Que nós devemos Buscar viver Uma vida sexual Pura E reta Diante De Deus Meu irmão Aquilo que nós lemos No versículo 26 A 28 De Salomão Pode muito bem Ser uma descrição Daquilo que nós vivemos Nos nossos dias Nós vivemos Num mundo Extremamente Depravado Moral E sexualmente E essa depravação É um dos indicativos Da falência Da nossa Sociedade Sabe por quê? Porque Os pecados sexuais Têm o poder De afastar o homem O homem de Deus Rapidamente Levando-o A ser controlado E moldado Não mais por Deus Mas pela sua forma Pervertida Sexualmente Falando De ser Temos visto isso A cada dia A humanidade Conseguiu transformar O mundo Em um grande palco De moralidade E eu penso Que se Os moradores De Sodoma e Gomorra Vivessem hoje Se eles frequentassem Algumas das estações De metrô Na hora de pico Eles ficariam Envergonhados Com a promiscuidade Que é vista Nesses lugares Ficariam Envergonhados Hoje O que nós temos visto São movimentos Que defendem A legalidade Da imoralidade Dos mais Diversos Tipos Exemplos Para você Movimento Para o aborto Movimento feminista Que luta pelo fim Dos valores tradicionais Da mulher E da família Movimento gay LGBT Movimento De legalização Da prostituição Existe deputado Defendendo Que A prostituição É simplesmente Um Um meio De se ganhar a vida É uma profissão É igual você vender Um sapato É igual você vender Um carro Ela está simplesmente Vendendo O seu corpo Nós estamos Inseridos Em uma sociedade Em que uma garota Ir para a internet Leiloar a virgindade É algo aceitável Bem como um rapaz Colocar como meta De vida Ter relação sexual Com cem homens Diferentes Em um ano A prostituição E a pornografia São absolutamente São absolutamente Normais Os dias de hoje E o mais triste Atingem um número Cada vez maior De pessoas Se antigamente Para alguém se prostituir É necessário frequentar Os prostíbulos Noturnos As casas Da luz vermelha Hoje Hoje os homens Tem 24 horas De prostituição Online Basta apenas Um clique E aqui eu quero dar Uma atenção especial A pornografia A pornografia tem sido A grande entidade Cujo coração São redes e laços Cujas mãos São Grilhões A pornografia É um grande pecado Para o ser humano Porque o ser humano Ele não precisa De outro ser humano Para sentir Desejos sexuais Intensos É diferente De um cachorro É diferente De um cavalo O ser humano Não precisa ter A participação De outro ser Igual a ele Para ter desejos De instintos sexuais Seu coração depravado Não faz ter isso O seu libido Leva A agir assim E aqui eu quero Que você tenha atenção E atente Para o que eu vou dizer Pornografia Não é só coisa De adolescente Não é só coisa De criança 12, 13, 15 anos Não é só coisa De homem De solteiro Pornografia Tem atacado Crianças Jovens Adolescentes Homens Homens Mulheres Casais De todas De todas as Idades A pornografia De forma Sedutora Ela promete Dar uma satisfação Rápida Mas a mesma Logo passa A dominar A mente E a vida Da sua vítima A partir disso Sua vítima Passa A pensar Tanto sobre ela Que a mesma Parece ser Incontrolável A pessoa Passa a ser Literalmente Uma dependente Viciada Em Pornografia A pessoa Passa Pensar Planejar E até se Entregar A várias formas De perversão Sexual A partir da busca Da satisfação Sexual Orientada Pela pornografia A pornografia É como uma Uma semente Que ao ser Plantada no coração Do homem Cresce tanto Quanto puder Para então Assumir o maior Controle impossível Da sua Vida Compreenda Que o maior Problema Da pornografia É que ela É Pecado Pornografia É Pecado Ela é pecado Porque ela Perverte O propósito De Deus Para O sexo O sexo Criado Por Deus É reservado Para o casamento Entre um homem E uma mulher E dentro Desta aliança Casamento O sexo Ele é puro Ele é digno Ele é prazeroso Ele é louvável Deus Não Projetou O sexo Para o homem Usar de forma Egoísta Mas para que um Cônjuge Presenteie o outro Com ele E Deus nunca Teve a intenção De que o sexo Fosse Uma forma De entretenimento Para espectadores Pois o sexo É algo extremamente Particular E íntimo Entre um marido E uma esposa Somente Por isso Para você Que me escuta Nesta noite E tem sido Escravizado Pela pornografia Ou por outro Pecado sexual Quero te dizer Que existem Boas novas Existe Auxílio de Deus Para todos Os seus filhos Inclusive Aqueles Que lutam Com pecados Escravizadores Como a Pornografia Talvez você seja Um cristão Ou uma cristã Que ainda hoje Continua A lutar A batalhar Contra a pornografia Eu quero lhe falar Que para uma mudança Acontecer em sua vida Você precisa Iluminar Com as escrituras Os lugares Secretos Escuros E obscuros Do seu coração Afetados Por este Terrível E maléfico Pecado Você precisa Reconhecer A sua culpa Você precisa Confessar O seu pecado Assumindo A sua responsabilidade Por suas escolhas Pecaminosas A partir daí Você deve procurar Viver uma vida Em santificação Santificação Progressiva Nós lemos isso Na liturgia Paulo em Efésios Capítulo 4 Versículos 22 a 24 Diz-se que o cristão Deve se despojar Do velho homem Renovar No espírito Entendimento E revestir Do novo homem Criado Segundo Deus Em justiça E retidão Procedentes Da verdade Para você Vencer a pornografia E outros Pecados sexuais Você precisa Se despojar Do antigo eu Renovar No espírito A mente E se revestir Do novo homem Segundo Jesus Cristo Você Em Cristo Segundo Paulo Não deve Apenas quebrar Hábitos Antigos E pecaminosos Mas deve Substituí-los Por pensamentos Palavras E obras Que glorificam O nome De Deus Assim Aqui cabe Algumas Algumas ações Como imperativo Do tipo Desligar a internet Desligar a internet Quebrar o celular Bloquear o WhatsApp Jogar fora Jogar fora DVDs De filmes Que te levam Pensamento promíscuo Destruir Livros e revistas Que geralmente Levam o seu coração A pensar E projetar Pecados sexuais Isso é imperativo Mas acima Mas acima Disto Substituir o comportamento Pecaminoso Por ações Que glorificam E agradam O nome De Deus A solução Para os escravizados Pela perversão sexual Não é a melhora Mas a santidade A santidade O que nós precisamos Para vencer A perversão sexual Que se coloca Diante de nós Se chama santidade O bispo do passado Nos ajuda A entender O que é santidade Ele dizia A santidade É o ato De pensarmos Tal como Deus Pensa De acordo Com o que temos De descrição De sua mente Na Bíblia É o ato De concordar Com o julgamento De Deus Odiar O que ele odeia Amar O que ele ama E medir Todas as coisas Deste mundo De acordo Com os padrões Da sua palavra Aquele que mais Concorda com Deus É o mais santo O homem santo Buscará a pureza Do coração Ele temerá Toda podridão E impureza De espírito E buscará evitar Tudo O que lhe possa Lhe aproximar Delas Ele sabe Que seu coração É inflamável E o manterá Distante De qualquer tipo De faísca De tentação Poucos cristãos Prestam muita atenção E levam isso Muito A sério Eu quero lhe falar Comece a levar Isso a sério Comece a levar A santidade Na sua vida sexual Mais a sério Porque a única forma Que nós temos De lutar De lutar contra A mentira Do prazer Pecaminoso É com a verdade Do prazer Reto Somente quando você Chegar ao conhecimento Pleno de Deus Que na presença De Deus A plenitude De alegria Aí sim Quando o Cristo Se tornar Doce Para você O pecado Se tornará Amargo E aí sim Você conseguirá Vencer Qualquer tipo De tentação Sexual A palavra-chave É Santidade E pais De adolescentes E crianças Procurem Ficar atentos Ao celular Dos seus filhos Ajude-os Nesse processo De santidade Hoje o maior Propagador De pornografia Se chama Whatsapp É o maior Propagador De pornografia Não Relaxe Você que é casado Pra que Se colocar Em situações De tentação Pra que Ficar A madrugada A sua esposa Dormindo na cama E você No computador Pra que Conheço vários Casamentos Que A porta de entrada Pra traição Foi justamente O computador Acessado Pelas madrugadas Por um Dos cônjuges Limites Pra que Jovens Que estão Namorando Cuidado Com os limites No namoro Atente Praquilo Que Salomão Nos disse Que quando Você É fisgado Pela Depravação Sexual Você não Consegue Sair Dela Facilmente Quantos Jovens Estão Se entregando A imoralidade Sexual E são Cristãos Lute Pra ter Um namoro Santo E um casamento Reto e puro Diante do Senhor E pra você Que Por algum momento Não conseguiu Manter essa pureza Lembre-se Daquilo que nós Falamos Em Deus Existe graça Existe perdão Existe restauração Corra pra ele O que diz respeito Ao perdão Bem como Também há forças Pra dizer não A depravação Moral E sexual Que tem se colocado Diante nós Uma nação Corrompida Como a que nós Estamos Inseridos E a última Aplicação Que penso com você A partir desse texto De Eclesiastes 7 23 a 29 É que devemos Proclamar Que o sentido Da vida Está no único Homem justo Que passou nessa terra Jesus Cristo Sábio Salomão Afirmou Que encontrou Que procurou Entre mil homens E tantas mulheres Uma pessoa justa E encontrou apenas Uma pessoa Que fazia aquilo Que deveria ser feito Um justo É fato que Salomão Usou uma hipérbole Como já foi falado Pra apontar os efeitos Destrutivos E corrosivos Do pecado Que por causa disso O gênero humano Deixa muito Desejar Logo Se não existe Um justo Se quer Sobre a terra Ninguém Que busque A Deus Nós temos Que entender Que segundo A perspectiva De Eclesiastes O sentido Da vida Não pode Ser encontrado Nos homens Que nasceram Debaixo Do sol A sabedoria Que o mundo Precisa Para dar sentido A sua existência É aquele Que veio De cima Do sol Para salvar Pecadores Que vivem Debaixo Do sol E essa pessoa É Jesus Cristo Paulo 1 Coríntios 1.24 Declarou Que pregamos A Cristo Poder de Deus E sabedoria De Deus O mesmo Em Colossenses 2.3 Diz-se que Em Cristo Estão escondidos Todos os tesouros Da sabedoria E do conhecimento De Deus O próprio Salomão Afirmou em Provérbios Capítulo 8 Versículos 35 a 36 Na personificação Da sabedoria Que a vida brota E é enriquecida Por ela Pois quem A encontra Acha vida E favor divino Mas quem Não a encontra Está destinado A morte Jesus Cristo É A sabedoria De Deus Revelada Que dá sentido Que dá Vida eterna A aqueles Que a encontram A agarram E não a soltam Mais Cristo é A sabedoria Capaz De revelar Todos os mistérios E tesouros Escondidos De Deus De Deus Ele é a sabedoria Para justificar Pecadores Arrependidos Por isso Eu quero lhe falar Que você Só encontra A verdadeira sabedoria A verdadeira salvação O verdadeiro sentido Para a sua existência Na pessoa De Cristo Jesus Aquele único justo Que Salomão Procurava Em busca Do sentido Da vida Não é outro Senão a pessoa De Jesus Cristo O homem por si só Jamais Conseguirá Alcançar A sabedoria Profunda Como Salomão Nos falou O real sentido Da vida Somente Em Cristo E através De Cristo Isto É Possível Você pode ser o homem Ou uma mulher Gente fina Um bom filho Boa esposa Bom amigo Caridoso Um bom patrão Um bom empregado Mas eu quero falar Que isso não é suficiente Para a sua salvação Você com as suas obras Jamais encontrará salvação A verdadeira Sabedoria Como nos afirma As escrituras sagradas Nos diz que As nossas Melhores obras São como trapos De imundícia Manchadas Pelo pecado Manchada pelas nossas Maquinações Cristo Como afirma Paulo Em Romanos 3.26 É justo E justificador De pecadores Penitentes Que se achegam A ele A volta Ao paraíso perdido Só é possível Através daquele Que é sabedoria Que é justiça De Deus Cristo Jesus A nossa salvação O nosso retorno A primeira parte Do versículo 29 Descrito por Salomão Nosso retorno Ao paraíso Está na retidão E na sabedoria De Cristo Jesus Mas a pergunta Que lanço pra você Nessa noite é Você já recebeu O Cristo Em seu coração Você já teve Um encontro Com o único Que lhe pode Lhe dar sentido Existencial Se sim Ele é precioso Pra você A ponto de você Amar o que ele ama E odiar O que ele odeia Eu espero que sim Que seja E que você então Se regozije E sirva A esse Salvador Se sua resposta For não Eu ainda não conheço O Cristo Sabedoria De Deus Revelada a homens Pecadores Eu não conheço Eu digo pra você Volte-se De seu pecado E submeta-se A Cristo Jesus Sabedoria De Deus Para os pecadores Nessa noite O coral Cantou Foge veloz Para o monte Ó pecador Sem tardar Busca perdão Junta a fonte Fonte que está A jorrar Lá Fluirá as pás Dos santos Lá fitarão Os teus prantos Olha Dos céus Encantos E venha Jesus Sem tardar Ó venha Jesus Sem Tardar Pecador Corra Para Jesus Corra A porta da graça Ainda Está aberta Corra Para Cristo Para aqueles Que já correram Que já estão Em Cristo Jesus Sabedoria De Deus Nós Podemos cantar Nós iremos Cantar Agora Nunca ouve E nunca haverá Um nome maior Que o nome de Jesus Pois ele reina Eternamente Perfeito em seu querer E justo Em seu julgar Eu quero convidá-lo E nós vamos Todos juntos Erguer nossas vozes E render louvor Ao nome Ao nome de Jesus Cristo E vamos fazer isso Cantando junto com o Celebrai A canção O nome de Jesus Fiquemos em pé E juntos Com o grupo Celebrai Cantemos O nome daquele Que é sabedoria De Deus E que traz Sentido E salvação A nossa Existência O nome daquele 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 E o nome de Jesus foi seu nome e é maravilhoso Ele é eternamente o meu Senhor Defende em seu querer e justo em seu julgar Sublime em seu amor e justiça A sua glória é inescritível A sua majestade comparável Jesus é o Criador da própria vida O seu poder sustenta o universo Jesus é o Criador da própria vida Ao teu infinito amor Jesus, teu nome é maravilhoso Nunca ouvi, nunca haverá um nome maior E o nome de Jesus, pois seu nome é maravilhoso Ele é eternamente o meu Senhor Defende em seu querer e justo em seu julgar Sublime em seu amor e justiça A sua glória é inescritível A sua majestade comparável A sua majestade comparável Jesus é o Criador da própria vida O seu poder sustenta o universo Jesus é o Criador da própria vida Jesus é o Criador da própria vida Jesus é o Criador da própria vida O seu poder sustenta o universo Jesus é o Criador da própria vida maravilhoso Jesus tu és o rei és soberano e senhor erguemos nossas vozes e rendemos o louvor ao teu nome ao teu poder ao teu infinito amor Jesus teu nome é maravilhoso vamos orar senhor nós louvamos o teu nome maravilhoso reconhecemos o quanto nós precisamos e somos dependentes da tua graça e misericórdia ajude-nos pai santo a viver o ideal que o senhor quer que nós venhamos viver sabemos que isso é algo inatingível por nós mesmos não temos condições somos fracos somos falhos somos aquilo que Salomão nos descreveu nós preferimos escolhemos as maquinações nos envolver com as com as astúcias do nosso coração isso isso pai santo nos leva para longe de ti nós sogamos ao senhor que tenha misericórdia de nós que em Cristo Jesus o justo e justificador o senhor nos ajude a ter uma vida santa e reta diante de ti ajude-nos pai santo a entender que o real sentido da vida não está naquilo que temos que possuímos mas está em ser e pertencer a Cristo Jesus ajude-nos pai santo a fugir das tentações morais e sexuais que se colocam diante de nós diariamente seja em casa na rua no trabalho na faculdade na escola por onde quer que o senhor tenha colocado os teus servos diariamente somos tentados nessa área ajude-nos pai a fugir ajude-nos a fugir da aparência do mal ajude-nos a ser como José a deixar para trás pai santo e fugir para bem longe daquilo que nos leva a pecar contra o senhor e pecar também contra o nosso próximo rogamos ao senhor pai santo que nos dê uma semana extremamente abençoada na tua presença leva os teus servos pai não só para casa agora mas também no decorrer da semana protegendo-nos de todo o mal guardando sustentando livrando e dando-nos uma semana extremamente produtiva nos nossos afazeres pedimos isso pai e oramos em nome de Cristo Jesus amém e oi 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 oi